Tá estudando para o concurso de PEF? Tá sofrendo com a matemática? Matemática tá tirando teu sono? São 15 questões e você tá muito preocupado? Então assiste esse vídeo que eu vou te ajudar. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós somos os fundadores do Método MPP e nesse vídeo eu vou te dar uma super dica de porcentagem que você não vai errar mais nessa prova. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho ativando a notificação porque o primeiro passo para você aprender matemática é estar inscrito no nosso canal. E todo dia tem vídeo aqui no nosso canal. Xô de bola? Vamos começar aqui o nosso quiz de porcentagem. O quiz, galera, é sempre uma questão que vai para as nossas redes sociais na segunda e na quarta. E na terça e na quinta tem a solução aqui. Então já pode deixar anotado que toda terça e quinta, né? Deixa eu botar terça e quinta, tá bom? Às 15 horas tem a solução do quiz. O quiz de hoje é para o concurso de PEF. Então vamos lá, concurso esse que tá aí. Galera se preparando. Vem comigo até o final que eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar, tá bom? E agora, galera? Minhas redes sociais estão aqui. Meu Instagram, minha página. Troca o like, sigo de volta. E simbora para a questão, né? Questãozinha de porcentagem. Vamos lá. Em uma notícia publicada em março de 2013, uma agência afirmou que quase 80%, olha só. Sem te falar, caso você não seja da família MPP ainda, tá vendo pela primeira vez? A primeira coisa que nós ensinamos no método MPP, nós chamamos de método dos cinquenta. E o que é o método dos cinquenta? Vai até aparecer aqui embaixo. O que é, meu povo, o método dos cinquenta? É você sublinhar para identificar. Porque sempre que você sublinha, você identifica o que o problema quer. Então vamos sublinhar, olha, quase 80% dos usuários. E por que método dos cinquenta, né? Porque só de você fazer isso, você resolve cinquenta por cento da questão. É sério. Dos usuários de informática da América Latina, já perderam informações por armazenamento inadequado de dados. Supondo-se que essa razão correspondesse a cento e cinquenta milhões. Opa, eu gosto de botar de vermelho. Então cento e cinquenta milhões. Essa razão, cento e cinquenta milhões. Teremos como usuários de informática na América Latina, o número aproximado de pessoas correspondente a milhões a... Galera, na tua prova já vai pronta. Ou pronto. Regra de três. É, porcentagem. Vou montar uma regra de três e multiplicar cruzado sempre. Então, porcentagem como é que é? Vou montar uma regra de três e multiplicar cruzado sempre. Sempre. Então olha pra cá, o que você vai fazer? Você tem o quê? Cento e cinquenta. Representa oitenta por cento, tá? Cento e cinquenta milhões, oitenta por cento, né? O que tá supondo. E aí o total que é x, que é cem por cento. Olha que legal. Tudo bem? Cem por cento. Show? Agora, o que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado. Lembrando que, se você tiver um zero em cima e um embaixo, você pode cancelar, tá? Oito vezes x é oito x. Cento e cinquenta vezes dez dá mil e quinhentos. Daí x é mil e quinhentos divididos por oito. Galera, pega esse bizu aqui que ele é muito poderoso. O que eu vou te dar agora é muito poderoso. Presta atenção. Na hora que você for dividir pra encontrar a resposta, olha sempre pra resposta. O primeiro número em todas as opções é um. Então aqui só pode ser um, tá? Um vezes oito é oito. Pra quinze faltam sete. Setenta. Olha o segundo número. Oito, 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 oito. Só pode ser oito, cara. Oito vezes oito é sessenta e quatro. Pra setenta faltam seis. Desce o zero. Terceiro número. Sete, cinco, dois ou zero. Ó, zero, dois, cinco ou sete. Vai ser quem, galera? Vai ser sete. Porque o cinco é quarenta, né? Dois não vai, vai ser o sete. E aí você não precisa nem terminar a conta. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. A conta você faz em casa. Porque ali já resolveu o seu problema. Aprendeu como é poderoso esse método? Então pega aí, deixa anotado e não erra. Show de bola? Dá um... Assim, se você continuar a conta vai dar, mas não precisa. Tá bom? E eu quero fazer dois convites pra vocês. Olha só. Primeira coisa que eu vou falar é muito importante, muito maneiro. Já imaginou um dia inteiro presencialmente estudando, bebendo direto da fonte do método MPP, dos criadores? Eu e o Marcão um dia inteiro com vocês? Isso vai ser possível. No dia 4 de agosto, anota isso aí, ó. Vou falar com você aqui. No dia 4 de agosto, uma semana antes da prova, olha que lindo. Nós teremos a imersão MPP pra PEF. O que que é a imersão MPP pra PEF, galera? Vai ser... Vou até mudar aqui, ó, galera. Vou até tirar aqui pra você ver melhor, tá? Vai ser um dia inteiro, começando às 9 horas da manhã, estaremos eu e o Marcão. Nós vamos resolver 50 questões do jeito que a sua banca cobra. E será, essa imersão vai ser no auditório da Faculdade Felc em Campo Grande, no Rio de Janeiro, aqui. Um aulão presencial direto com a gente. Muito bom, né? Então, Renato, como é que eu faço pra participar disso? Lembrando, eram 180 vagas. Eu vi aqui agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, tinham 25 vagas apenas. Em dois dias de vagas abertas. Só na pré-venda exclusiva, que foi por e-mail e WhatsApp, foram 140 vagas. 140 adquiridos o seu ingresso. Então, olha só. Você vai mandar uma mensagem pra esse número, 21-97004-4133, mandando a mensagem. Eu quero ir na imersão MPP. Você vai mandar uma mensagem pra esse número, vai falar direto com a Carol, e ela vai te mandar o link pra você adquirir, tá? Mas não perca tempo, porque nesse momento tem 25 vagas apenas, e as vagas vão esgotar. E quando as vagas esgotarem, você vai falar, poxa, eu poderia ter ido, eu não vou conseguir... Ah, quanto é, Renato? Manda uma mensagem pra Carol, nesse número, falando, eu quero ir na imersão MPP. E ela vai te mandar o link, você vai ver, tem todas as informações lá. E o mais legal, vai começar 9 horas da manhã, e a gente só vai embora quando a questão 50 for resolvida. Então, vai ser um dia muito transformador. Além disso, vocês terão diversas surpresas que vão descobrir lá. Eu não vou falar. Show de bola? Tranquilo? Voltei aí. Deixou tudo anotado? Então, ó, manda a mensagem aí. Tô te aguardando lá na imersão pra nos conhecermos. É muito legal isso, né? Às vezes eu tô na rua, os alunos falam comigo. Se você me ver na rua, cara, fala comigo, pô. Vai ser o maior prazer saber que você está realizando o seu sonho, no caminho pra realizar o seu sonho através do método MPP. Esse é o nosso combustível. Então, te vejo lá na imersão, tá legal? Um beijo. Até a imersão. E, ah, hoje, 7, 8 horas da noite, tem aulão pra PF, hein? Não perca. Um beijo. Até mais tarde.